Like a bullet train Chuck Norris, filhas da puta, cês pediram eu tô aqui Mas presta atenção porque o Chuck Norris não repete Depois desse vídeo, sua internet vai cair Seu PC vai quebrar e sua mulher vai sumir Os surdos me escutam, os cegos me veem Os mudos gritam o meu nome, as mulheres também Eu não faço flexão, empurro a terra para baixo Uma vez fiz um castelo de areia no asfalto Se eu te cutucar no Facebook, amigo, você morre Se um paraplégico me ver na rua, levanta e corre Se eu te der um roundhouse kick, nem o Google vai te achar Eu já morri, a morte só não tem coragem de me levar Chuck Norris, Chuck Norris, Chuck Norris A minha vida é um fato consumado Não tem lado errado, se cê tá ligado Chuck Norris, Chuck Norris, Chuck Norris Todo mês eu como todas as mulheres sem exceção E é por isso que de mês em mês tem a menstruação Eu não uso relógio, eu decido que horas são Eu amarro meu cadastro com os pés e não com as mãos Já contei ao infinito duas vezes, eu sou assim Eu não acredito em Deus, Deus que acredita em mim Eu dei um roundhouse kick no Hulk, ele virou o Shrek Toda vez que eu vou no Bob's, eu peço um Big Mac em qualquer lugar do país Eles me entregam na caixinha do McLunch feliz Chuck Norris, Chuck Norris, Chuck Norris A minha vida é um fato consumado Não tem lado errado, se cê tá ligado Grita Chuck Norris, Chuck Norris, Chuck Norris Eu não como, apenas mato a fome Até os ateus rezam quando escutam meu nome Eu já fui a Marte e é por isso que não há vida lá Eu não durmo, eu espero você acordar Eu perdi a virgindade antes dos meus pais Eu zerei Diablo 3 há 3 anos atrás Te estrangulo com um telefone sem fio, nada mais A única vez que errei foi quando achei que estava errado As minhas lágrimas curam o câncer É uma pena que eu nunca tenha chorado Chuck Norris, Chuck Norris, Chuck Norris A minha vida é um fato consumado Não tem lado errado, se cê tá ligado Grita Chuck Norris, Chuck Norris, Chuck Norris Chuck Norris